. Depois de ver tantas palestras incríveis e de sair inspirado daqui, eu pensei que seria interessante começar essa palestra com uma pergunta. E a pergunta é a seguinte, você já se apalpou hoje? Alguém aqui já se apalpou? Apalpou? Já se tocou? Já? Eu queria fazer esse exercício com vocês agora. Eu queria que vocês fechassem os olhos e começassem a passar a mão no rosto. Se vocês puderem fechar os olhos, eu acho que é legal, porque é interessante para aguçar outro sentido, porque a gente é muito acostumado com a visão e eu acho que quando a gente começa a perceber outras possibilidades no nosso corpo é muito interessante começar a passar a mão pelo cabelo, começar a ver essa sensação da sua pele se encostando com a sua pele também, sabe? A sua carne se encostando com a sua carne. Tenta passar a mão em você, nos seus braços. Vocês estão sentindo alguma coisa, alguma coisa que é vocês. E aí pode abrir os olhos. Eu acho que já é interessante para começar e começar a acessar essas outras possibilidades. A segunda coisa que eu vou sugerir, eu gostaria que vocês fizessem, está ligada ao fato de que, para a gente começar a se perceber, a gente tem que começar a criar conexões com o lugar em que a gente está, a gente tem que começar a criar conexões com as pessoas que estão ao nosso redor. E aí eu vou sugerir para vocês que vocês tirem os sapatos e que vocês tirem a meia também, se vocês puderem. Se vocês não puderem, tudo bem. Se quem tiver chulé também estiver com vergonha, pode ficar tranquilo. Eu acho que eu não tenho chulé. Pronto. Porque eu acho que assim vocês ficam mais conectados com o chão, né? Vocês estão pisando no chão de alguma forma. Eu acho isso muito interessante. E eu acho que essa questão do contato é algo que eu tenho tentado explorar bastante. não só o contato com o chão e o contato com o mundo ao meu redor, mas também o contato com pessoas desconhecidas, o contato com pessoas que eu nunca vi na minha vida. E aí, para fazer isso... Tem os slides aqui? Danilo? É o segundo slide. Esse que eu estou segurando uma placa. Uma cartolina, na verdade. Eu, para tentar motivar esses novos contatos com pessoas, eu fiz ações como essa, que foi ficar embaixo do vão do MASP com uma cartolina escrito Sorria. E aí a minha intenção era tentar motivar sorrisos, né? Não só motivar sorrisos, mas também motivar que as pessoas tivessem outra percepção desse automático, né? Pudessem deixar esse automático em algum momento e olhar para o lado. Porque a Avenida Paulista é um lugar em que as pessoas passam correndo, correndo, correndo e acabam não percebendo que tem pessoas ao redor. E aí é interessante, porque quando eu fiz essa ação, eu não só recebia sorrisos, mas também recebia olhares fulminantes de pessoas que achavam que eu era um monstro do sorriso, que eu queria arrancar um sorriso delas. Mas não era bem assim. No final das contas, eu acho que o que eu queria, eu consegui. Porque motivar uma reflexão, essa mínima reflexão, que é da pessoa pensar... Eu estava passando por um lugar e tinha um cara que tinha uma cara de bobo, eu sou um pouco bobo, sim, mas não tanto quanto muita gente deve ter pensado. E essa pessoa pediu que eu sorrisse. Eu acho que isso é uma fagulha de alguma coisa muito interessante. Outra ação que eu fiz, que o Daniel vai mostrar agora no segundo slide, depois dessa imagem, ela foi muito mais interessante até no sentido de contato, porque eu já fiz ela várias vezes, que foi o seguinte, eu saía pela rua, também por lugares movimentados, e parava alguém e falava ''Olha, posso ler um poema para você?'' Aí a pessoa se assustava. Algumas saiam correndo, 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 e dava a impressão que elas estavam fugindo, mas algumas aceitavam, e elas esperavam ler o poema até o fim. E isso também era muito interessante, porque essas pessoas elas experienciavam um tipo de contato muito diferente. Elas percebiam que nem todo mundo que vai abordá-las no meio da rua vai assaltá-las. Talvez vai assaltá-las com um poema, mas vai dar um poema, mas aí é diferente. E aí... Por que eu estou falando tudo isso? Porque, para eu chegar até fazer esse tipo de coisa, a perceber que são possíveis novos tipos de contato, que são possíveis novos tipos de percepções, não só de si como do outro, eu passei por muita coisa. E aí eu vou começar a falar um pouco dessa história que me fez chegar até essas ações e ter essas reflexões de tentar me aproximar um pouco mais das pessoas. Eu tenho 21 anos agora e moro em Imbu das Artes. Eu nasci nessa cidade, mas no lugar mais periférico de Imbu. Meu pai é pedreiro, minha mãe é costureiro, sempre estudei em escola pública, cheio de dificuldades, professores faltando e uma série de problemas. E acho que, por algum motivo, comecei desde pequeno a tentar cavar algum espaço no mundo, tentar procurar as possibilidades que eu não estava vendo. E aí uma das coisas que eu comecei a fazer foi mandar cartas, que até tem algumas cartas aqui só para ilustrar. O Danilo vai mostrar daqui a pouco. E aí essas cartas... Para quem eu mandava? Eu procurava endereços de pessoas diversas, procurava em revistas que tinham lá em casa jogadas, uma outra revista, um outro gibi, que antes no gibi tinha uma página lá que as crianças mandavam os endereços delas, e aí você podia mandar cartas para elas. E aí eu comecei a mandar cartas para todo mundo, porque eu descobri que tinha um selo de um centavo, e aí você podia mandar todas as cartas possíveis. E aí eu mandei muitas. cartas para pessoas no ADEST, tinha uma carteira que conversava comigo. Era muito interessante, porque eu tinha uns 11, 12 anos, não sou muito bom com datas, mas eu era jovem. Agora eu sou velho. E aí eu conversava, por exemplo, com essa carteira, e ela me contava como era a rotina dela, como era o dia a dia dela. Eu conversava com uma menina muito legal do interior de São Paulo, que gosta de artes marciais e faz uma série de coisas, e eu me correspondo com ela até hoje. E eu achava muito interessante esse contato por carta, porque não que eu não tivesse amigos no lugar em que eu morava, mas eu tinha uma vontade muito grande de ter acesso, de me conectar com pessoas que estavam distantes de mim, porque eu achava que o lugar em que eu estava não era o mundo inteiro. Por algum motivo, eu achava que aquilo não se bastava. E aí, nessa jornada, eu acabei percebendo que meus vizinhos escutavam rádio, rádio o dia inteiro, e eles pediam músicas pelo rádio. Aí eu falei, é isso, eu vou começar a ligar para os radialistas e vou conversar com eles, porque é muito mais rápido. Você manda uma carta, até a carta chegar, você pode ligar para o cara que está lá distante e começar a falar com ele, e pedir uma música, e conversar com as pessoas da rádio. E aí eu não tinha telefone na época. Eu tinha que ir no orelhão. Aí eu pegava, preparava o rádio, colocava lá uma fita virgem para gravar, apertava rec, deixava passando a rádio, saia correndo, ia três quadras longe da minha casa para pegar o orelhão e ficar lá ligando para o pessoal das rádios. E aí, quando eles atendiam, eu falava, olha, eu posso entrar ao vivo, porque eu queria pedir essa música, eu queria falar com esse pessoal que fica ouvindo vocês. E aí, nessa, eu estava até refletindo um pouco sobre essa passagem da minha vida com a Mari, e a gente estava discutindo o quanto mais do que uma vontade de aparecer, de se exibir, era uma vontade de se escutar. porque talvez até então eu não percebia que eu tinha voz. Eu não tinha vontade de ficar aparecendo no sentido de ah, eu quero ter minha voz na rádio. Mas eu tinha vontade de escutar a minha própria voz em outro lugar. Eu tinha vontade, de alguma forma, de sair daquele espaço em que eu estava, mas não pelo sentido de deixar aquilo de vez, mas sim pelo fato de poder conhecer outras coisas, porque as possibilidades eram muitas, eu ainda não sabia que elas realmente existiam. E aí, depois dos telefonemas para as rádios, eu comecei a telefonar para empresas, porque eu descobri que as empresas têm telefone 0800, então você pode... Isso é incrível, isso ainda existe. É de graça. Aí eu comecei a ligar para as empresas e pedir materiais informativos e conversar com o pessoal do serviço de atendimento ao consumidor. E aí eu pedia e eles me mandavam muita coisa. Muita coisa. Me mandavam brins, me mandavam brinquedos, mas tudo muito pequeno, né? Mas tudo muito simbólico para mim naquela época, porque, quando eu chegava da escola, eu sempre ficava esperando o carteiro chegar. Então eu chegava meio-dia, por volta desse horário, e o carteiro passava umas três horas. E toda essa espera era uma espera por algo que eu não sabia o que era. E isso também é muito simbólico, é muito interessante, porque eu esperava algo que eu não sabia o que era, porque eu sabia que iam chegar envelopes. Mas sempre, quando eu abria, tinha uma coisa diferente. Tinha um sabonete, tinha um rádio, tinha alguma coisa que eu não esperava. E isso, acho que, acabou me transformando pouco a pouco. E aí chegou a internet na minha casa, chegou a internet de escada. Eu devia ter uns 15, 16 anos. E aí eu comecei a usar a mesma lógica dos telefones na internet. E aí eu comecei a mandar e-mail para todo mundo que eu podia, para pedir coisas também, para todas as empresas. E aí, nessa coisa da internet, eu percebi que as empresas faziam promoções. Faça uma frase. Qual foi a loucura que você fez para... Qual é a loucura que você faria para ganhar uma geladeira? E aí eu começava a participar de todos esses concursos. E eu acabei ganhando muita coisa, desde geladeira, fogão, notebook, viagem para a Disney, ingressos para cinema. Eu não fui para a Disney porque eu fazia as promoções no nome dos meus pais, porque as promoções só podiam ser para maiores de 18 anos. E aí minha mãe não queria viajar. Eu participei de um monte de coisas e, nisso, eu acabei tomando um gosto pela escrita muito grande, porque eu exercitava não só essa comunicação com outras pessoas, como também esse criar, criar alguma coisa. E aí, nessa época, eu comecei a me interessar muito por literatura. Eu fui em uma biblioteca perto da minha casa e comecei a pegar um monte de livros que nunca ninguém tinha me indicado, porque eu acho que as pessoas pensavam que eu não estava apto para ler aqueles livros. E aí eu acabei aprendendo um monte de coisas muito legais com pessoas incríveis. Eu aprendi a olhar o mundo, olhar a poesia que tem no mundo com Shakespeare. Eu aprendi a ver que há um subsolo no homem com o Dostoiévski. Eu aprendi a rir das coisas da vida com os cronópios do Cortázar. Então, eu aprendi coisas muito interessantes com pessoas que já tinham... Já não estavam mais aqui. E aí elas me ajudaram muito. E aí, depois disso, eu já estava no terceiro ano do ensino médio. Eu tinha que decidir alguma coisa. Eu tinha que tomar alguma decisão em relação ao meu futuro. Na verdade, não necessariamente eu tinha, porque eu estava situado em um lugar em que eu, no caso, se eu fizesse faculdade, eu seria a segunda pessoa da minha família a fazer faculdade. Então, essa nem era uma cobrança. Minha mãe, até quando eu contei que eu queria ser jornalista, minha mãe falou, ''Ah, mas você vai ser aquele cara que fica subindo nos morros. Olha só, tem um emprego no sacolão!'' Então, era uma realidade muito diferente. Minha mãe, até hoje, às vezes, volta a essa história, mas, em alguns momentos, ela ainda acha que foi uma boa decisão. Aí foi um momento de muito... de muito medo mesmo, sabe? Ai, três minutos. Foi um momento de muito medo, porque eu tinha que decidir alguma coisa, eu tinha que tomar alguma decisão em relação ao que eu ia fazer, mas eu não sabia muito bem o que era. E aí eu comecei a entrar em contato com pessoas, mas para me aproximar dessas pessoas a um nível muito mais próximo. Então, eu entrei em contato com a Escola de Diomas para pedir curso de inglês, eu entrei em contato com psicólogas para fazer orientação vocacional comigo, e umas duas toparam e ficaram meses trabalhando para decidir o que eu... para tentar me ajudar a decidir o que eu ia fazer da vida. E aí, dando um salto de muitos anos, chega onde eu estou hoje, que é que eu acabei conseguindo uma bolsa na PUC São Paulo, terminei o TCC na semana passada, já vou apresentar a banca. Atualmente, eu tenho feito muito mais coisas até do que o jornalismo, eu tenho trabalhado com uns projetos de educação, e tenho tentado fazer coisas que causam impacto positivo por aí, não só no mundo, mas também nesse processo de auto-percepção que nunca acaba. E aí uma das coisas que estou fazendo, que estou gostando muito de fazer, é literatura. Porque eu acho que a literatura lida com as pessoas por um viés diferente. Ela capta as coisas de uma maneira muito interessante, muito profunda. E aí eu vou falar para vocês a narrativa de um conto que eu ainda não terminei de escrever e que eu vou finalizar a palestra com essa narrativa. É a história de um cara que acordou e percebeu que estava pendurado no sol. Ele percebeu que tinha uma corda em volta do sol e ele estava segurando essa corda. E, se ele soltasse, ele ia cair no breu total. Se ele soltasse, ele ia morrer. Mas ele ia morrer no escuro total mesmo. Só que, se ele subisse até o sol, ele também ia morrer, porque ele ia virar pura luz. Ele ia simplesmente se dissipar. E, para ele ficar no lugar em que ele estava, também não era tão interessante assim. Porque esse meio do caminho não necessariamente vai dar a solução mais total. E o interessante para a gente perceber, acho que, nessa história... Pode passar até o próximo slide, que aí é o desenho que eu fiz. Para tentar ilustrar isso. O mais interessante dessa história não é se esse personagem vai subir essa corda e chegar até essa luz total, ou se ele vai cair nesse breu total, ou se ele vai ficar lá até as mãos deles cansarem e ele morrer de alguma forma. O mais importante é a gente perceber que esse cara acordou. É a gente perceber que esse cara percebeu onde ele estava, que ele começou a se perceber. E acho isso muito interessante, porque esse processo é um processo de não só autoconsciência, de entender que você é um ser humano que fica andando por aí com litros de sangue, balançando pelo corpo e carne. você é muita coisa, sabe? E se perceber isso é muito interessante. Você é muito e é pouco ao mesmo tempo, se for comparar ao todo. E aí, para finalizar, o meu recado é bem simples. É só para falar que vocês são vida, e que vocês são vivos, e que é interessante vocês apalparem isso, é interessante vocês viverem isso, porque é algo muito, 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 muito importante, não só para vocês, mas para todos que estão em volta também. É isso. Obrigado. Aplausos